Oi gente, voltei pra mais uma parte e só vai ter essa parte gente, mais uma e eu vou finalizar pra começar a outra historinha, então vamos lá. Ai filha, eu tô tão feliz que eu te encontrei. Ai mamãe, eu também. Eu sempre gostei de ter uma irmã porque as minhas irmãs, que não é minhas irmãs, elas não gostam muito de mim. Mas o que elas fazem com você? Ah, elas ficam me chamando... Ah, agora eu entendi. Elas ficavam falando adotada, então elas sabem de tudo, só eu não sabia mamãe. Filha, vamos lá pra casa. Então, mamãe, eu teria que falar com minha outra mamãe, ela é muito ciumenta e ela não gosta que eu fique na rua. Vamos lá e você explica tudo pra ela. Tá ok, então vamos lá. Gente, a gente vai na mansão explicar tudo pra mãe da Manu, pra gente ver o que vai acontecer. Deixa eu pegar a bolsa, você tem que falar com a professora. Mamãe, eu também vou, né? Sim, filha, lógico. Professora, professora, posso falar com você? Claro, mãe. Estou indo aí. Um momento, gente, estou voltando já. Pois não. É porque eu descobri que a Manu também é minha filha. Nossa, que legal. Sim, eu vou na casa dela pra conversar com a mãe dela tudo direitinho. Eu posso levar ela? Claro, pode sim. Aí você avisa a mãe dela o motivo, tá? Avisa sim, obrigada. Por nada. Gente, agora deixa eu pegar aqui as mochilas das meninas. E vamos na mansão conversar com a mãe da Manu, a mãe adotiva, pra gente entender tudo direitinho. Aí, gente, estamos aqui no quarto, nos nossos últimos minutos, na nossa casa. Eu nem acredito que a gente vai de novo pra neve por causa daquela menina. Nossa, era tão bom se ela sumisse daqui de uma vez. Vamos descer, senão a gente vai acabar perdendo o voo. E eu ainda vou tomar café, comer alguma fruta, alguma coisa. Vamos, a gente tá descendo pra tomar café e ir para o aeroporto, gente. Já que aquela menina insuportável não vai embora da nossa casa. Chegamos aqui, gente. Vamos tocar a campainha. Eu vou deixar as mochilas aqui, depois a gente pega. Ah, deixa eu chamar aqui, porque eu vou no telefone. Aí, pronto, já tá vindo. Ah, gente, eu ia sair. Eu ia dar uma passeadinha no shopping, mas parece que a Manu chegou mais cedo. O que será que houve? Já estou aqui, deixa eu abrir a porta. Nem vou chamar a Maria. Ah, estou indo, filha. Ué, filha, que tantas pessoas são essas. Por que tem uma menina igualzinha a você? Ah, mamãe, é uma longa história. Meu Deus. Não, não quero nem saber, filha. Pelo amor de Deus, por que tem essas pessoas com você? Calma, eu posso explicar. Espero que tenha uma boa explicação, senhora. Eu sou a mãe dela. Como assim a mãe dela? A mãe dela sou eu. Eu que cuidei dela a vida inteira. A mãe dela sou eu. Então, a gente tem que conversar. A gente vai resolver tudo isso. Calma, mamãe. Vai dar tudo certo. Eu não vou te abandonar. Mas, filha, você não pode acreditar em qualquer um que fala que é a sua mãe. Mas, olha isso, mamãe. Ela é idêntica. Ela parece muito comigo. Ela é idêntica a mim. Ela é muito parecida comigo. E tem até uma irmã que é idêntica. Parece que eu estou me olhando no espelho. Tá, eu não estou acreditando que meu mundo está desabando. A gente pode conversar. Eu não vou aceitar te perder, filha. Mamãe, mas eu não vou te deixar. Não tenha ciúmes. Não tenha medo. Eu vou voltar aqui sempre. Eu vou voltar aqui sempre. Como assim voltar aqui sempre? Você pretende ir embora? Sim, eu vou levar minha filha comigo. Não, vamos sentar e vamos conversar. Eu quero entender tudo isso. Ok, então vamos. Ei, eu vou te mostrar a minha casa. Vamos aqui ao escritório. Depois eu vou te levar na piscina. Nossa, que legal. Olha, essa é a minha cachorrinha. O nome dela é Bolinha. Nossa, você tem que conhecer a minha. Ela também é linda. Eu escolhi o nome dela de Mel. Ela é muito fofinha. Deixa aqui me explique tudo. Então, eu tinha 16 anos. Quando eu descobri que eu estava grávida. Só que eu não fazia a mínima ideia, que era de gêmeas. Então, quando chegou no hospital, nasceu essas duas meninas. Só que eu não tinha nada. Nenhuma casa decente eu tinha. Então, eu imaginei. Eu sempre passava por aqui. Quando eu ia na padaria ou em algum local. E deixei ela aqui. Nossa, você deixou sua filha aqui, assim. E agora você quer ela de volta. Eu era muito imaturo. Eu era muito jovem. Eu não tinha condições. Só não deixei as duas. Porque eu não iria conseguir me perdoar. E agora você tem condições? Um pouco. Fiquei um tempo na casa da minha avó. E eu trabalhava todos os dias. Ela sempre me dava dinheiro. Então, eu fiquei lá uns 5 anos. Juntei o dinheiro. Comprei uma casa. E também estou trabalhando. Tá, eu entendo o seu lado. Mas você não pode levar minha filha. Mas ela falou que você também tem duas filhas gêmeas. É. Só que eu me apeguei muito a ela. Quando eu vi aquela bebê. No cesto. Achei que você tinha jogado ela no lixo. Não. Eu nunca joguei ela no lixo. Só não tinha condições de criar ela naquele momento. Ok. A gente pode ficar com a guarda compartilhada. Ela fica um pouco aqui. E um pouco na sua casa. Eu não vou perder minha filha. De jeito nenhum. Tá bom. Tudo bem. Eu acho que minhas filhas estão descendo. Elas vão gostar de saber disso. Ela sempre quis que a Manu fosse embora. Tá vendo? Eu não posso deixar minha filha em um local que as pessoas não querem ela aqui. Mas eu a amo de todo meu coração. Ok. Eu entendo. Você pode visitá-la. Ai, mamãe. A gente já está indo para a neve. Tem algo para a gente tomar café? Quem são essas pessoas estranhas na nossa casa? E por que tem duas... Manu. Por que tem duas meninas iguais? Então, filha. Uma longa história. Essa mulher aqui é a mãe da Manu. E ela teve duas meninas gêmeas. As duas são gêmeas. Nossa. Então ela vai embora de vez. Eba. Vamos soltar fogos. Não vai se precisar ir embora. Não fala assim. Pelo amor de Deus. Manuela e Luna. Então, eu vou levar minha filha para fazer um passeio. Tá? Mas deixa ela voltar aqui sempre, tá bom? Claro, deixa sim. Eba, eba. Ela vai embora para sempre, gente. Nem estou acreditando. Vamos tomar café. Vamos voltar para a piscina. Mamãe. Eu vou voltar aqui para te ver, tá? Eu vou até lá em cima vestir uma roupa. Porque eu não vou sair com esse uniforme. Depois eu vou voltar aqui para pegar minhas coisas. Filha, você promete que não vai me abandonar? Você promete que não vai me abandonar, filha? Por favor, mamãe tinha uma tênis. Claro, mãe. Eu prometo. Eu volto aqui para te ver. E sempre você pode ir lá também me ver. A mamãe vai dar o endereço. É porque eu quero muito ter uma irmã. Já que as suas filhas não gostam de mim. Mas por que você nunca me contou qual era adotada? Ai, filho, eu tinha muito medo de você querer ir embora. Mas eu te amo, mamãe. Você me acolheu. Eu também amo você, mamãe. Eu entendo que você não podia me cuidar naquele momento. É, gente. Eu estou aqui também. Então, a gente vai agora no parque, gente. Na praia, passear. Ai, eu posso ir com vocês? Eu não quero ficar aqui sozinha. Claro, pode sim. Vamos no shopping também. Deixa eu pegar aqui o cartão. Então, vamos sair juntas. Vamos lá em cima conhecer a casa, mamãe? Vamos. Eu posso? Claro, pode sim. Vamos todas lá em cima conhecer a casa. Nossa, nossa caixa é cheia de gente pobre. Fadido. Nossa. Ai, mas a gente não vai mais precisar ir para a neve, já que nossa casa voltou a ser nossa. Não liguei para ela. São só crianças. Pode deixar. Ai, que legal. Aqui tem elevador. Nossa, aqui tudo. Só tem elevador no shopping. Você sabia, Manu? Ai, eu não sabia. Vamos conhecer a sua piscina, então. Vem, irmã. Eu vou te mostrar tudo. Você quer conhecer aqui o quarto dela? Eu vou te mostrar. Pode ser. Nossa, irmã. Que legal. Olha isso. Você tem coisas de academia em casa. Ai, que pesado. Nossa, olha isso. Essa boia é muito fofa. Adorei. Ah, depois você pode vir. A gente vem para cá, ficar o dia inteiro aqui na piscina. Muito legal. Olha isso. Uma boia de dinheiro. Nossa, muito. Eu amei. Ah, que pena que esse sobredo está estragado. Mas depois eu peço para a Maria pegar para você. Tá? Pode ser. Nossa, eu queria tanto ter crescido com você. Imagina, nós estamos pequenininhos correndo lá na roça. Na roça? Na roça, Manu? Sim, é que eu morei um tempo na roça. Eu não lembro muito, mas eu lembro que eu montava até nas vacas. Nossa, você é muito corajosa. Eu não teria coragem. Deixa eu te mostrar meu quarto para a gente ir na praia. Tá bom. Esse aqui é o quarto das minhas irmãs. Esse aqui é o quarto das meninas, que eram minhas irmãs até na estante, mas não é mais. Esse daqui é o quarto das irmãs, das minhas irmãs gêmeas, daquelas meninas lá. Nossa, elas parecem que não gostam muito de você. Acho que eu roubei o amor da mãe delas e eu nem sabia que eu era adotada. E aqui é o banheiro. Nossa, tudo muito lindo na sua casa. É bem chique. Ai, mas agora eu vou morar com você. Lá tem lugar para mim, né? Tem? É, não tem tanto, mas você dorme comigo. Tá bom. E aqui é o meu quarto. Nossa, bem legal. Olha isso. Tem computador. Eu nem tenho computador. Ah, eu vou lá. Eu tenho outro, então eu vou te dar esse. Nossa, que legal. Muito obrigada. Depois a gente pega para levar. Tá bom. E tem videogame. Nossa, deixa eu jogar videogame com você. Vamos jogar. Eu nunca joguei videogame. Lá em casa eu só tenho uma televisão para assistir. Olha isso. Essa mesinha de estudos aqui é sua sim. Nossa, tem outro notebook. Ah, eu uso para fazer algumas coisas na escola. Que legal. Você vai levar a bolinha? Vou. Que legal. Vamos agora. A gente tem que ir, senão a gente vai se atrasar. Gente, vocês estão pedindo para eu fazer um tour da casa. Depois que eu terminar a rotina, eu vou ver se eu faço uns shorts. Só um videozinho mesmo para mostrar para vocês, tá bom? Eu mostrei tudo dela, mamãe. Ah, sim, filha. Que bom. Então vamos para algum lugar. Vamos para um parque, um shopping, algum lugar passear com as meninas. Vamos sim. A gente vai na praia, eu acho. A gente depois no parquinho para encerrar a rotina. Chegamos aqui na praia, gente, para dar um passeio. Eu lembro que uma vez eu estava aqui na praia e eu acho que era você. Sim, você saiu correndo com ela, não foi? É, meio que eu fiquei com medo. Nossa. Eu quero sorvete, eu também quero sorvete. Nossa, parece que elas ainda são pequenininhas. Ela sempre pediu sorvete. Sim, a Manu sempre adorou sorvete. Mamãe, eu vou pegar sorvete, tá? Tá, filha, pode pegar. Eu também quero sorvete e a gente poderia deitar ali. Ah, moço, me dá um sorvete de morango, por favor. Claro. Olha isso, deixa eu botar a bolinha aqui, só não posso esquecer dela. Você gosta de brincar de castelo? Ah, eu não sei, eu não vinha muito na praia. Acho que eu só vim duas vezes. Ah, eu também não vim muito, porque eu morava na roça, né? Deixa eu ver. Olha isso. Mas eu não sei o que fazer com isso, pra colocar aqui em cima. Acho que é, viu, irmã? Nossa, como ela cresceu, ela cresceu muito rápido. Ela é do mesmo jeito que a Manu, mas parece que ela é enorme. É, ela é idêntica. Realmente, elas são idênticas. É, nem dá pra saber quem é quem, só pela tiara, verdade. Ah, agora meu marido finalmente vai me deixar em paz. Ele sempre quis que eu abandonasse ela, mas eu não teria coragem. Nossa, ele queria que eu se abandonasse a Manu. Por quê, coitada? Ah, ele nunca gostou dela. E as meninas também tinham muitos ciúmes. Mas agora quem vai ficar triste sou eu. Ah, mas não precisa ficar triste. Eu vou sempre levar ela lá pra você ver. Você pode visitar ela sempre. Tá bom, eu vou tentar me conformar com isso, né? Eu criei ela sabendo que um dia poderia acontecer isso. Nossa, a gente poderia ir naquele... Ai, a bolinha tá dormindo, então deixa ela lá. Vamos aqui? Vamos. Cuidado que você vai cair, sua louca. Ai, eu sempre sonhei ter uma irmã. E eu que nunca tive ninguém. Olha, é melhor não ter ninguém do que ter aqueles tipos de macotinha, viu? Porque elas me odiavam. Quase a gente cai. Tem tubarão aqui, a gente pode morrer. Vamos voltar, vamos voltar. É muito perigoso aqui. Nossa, a gente vai fazer muitas coisas legais. Imagina, a gente vai jogar videogame, a gente vai pra o parque. Sim, eu vou pedir dinheiro pra minha mãe e aí vai eu e você. Vai ser bem legal. Isso, vamos pegar a bolinha pra gente voltar. Vamos. Se divertiu, meninas? Sim, mãe, foi muito legal. A gente quase atravessou o mar. Vocês duas juntas vão me dar muita dor de cabeça. Imagino. Então, a gente vai no parque, gente. Só pra dar uma voltinha na roda gigante, que as meninas querem muito. Sim, muito, 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 muito. Mamãe, vamos buscar a pelúcia. Coitada, mas a bichinha tá sozinha em casa, tá? A gente vai buscar a pelúcia e vamos no parque pra encerrar esse episódio. E eu vou fazer mais um episódio, gente. Eu tô pensando em todo mundo ir morar na mansão. O que vocês acham? Só pra fazer o último episódio mesmo. Deixa aí nos comentários se vocês querem que vai todo mundo morar na mansão. Aí eu faço o episódio e encerro essa rotina. A gente foi buscar a minha cachorrinha, gente. A bichinha tava lá sozinha. E agora ela vai ter uma nova amiguinha. Ela até gostou da bolinha. Au, au, au. E vamos entrar no parque. Vamos. Pode ir indo que eu vou pagar aqui os ingressos. Pode ir indo reservar o brinquedo, tá, mamãe? Moça, eu quero 10 ingressos. Ok. Gente, a mamãe tá lá. A mamãe tá pagando os ingressos com a minha outra mamãe. E a gente passou aqui pra comer. E vamos nos brinquedos. Acho que elas não vão vir. Acho que elas não vão vir. Agora não. Nossa, eu peguei algodão doce na mão mesmo. Desculpa, moça. Tudo bem. E vamos no brinquedo enquanto elas não vêm. Olha isso, gente. Até... Deixa eu jogar ali no lixo. Até as cachorras vão... Vão ir com a gente que a gente vai achar elas aqui embaixo. Vem, irmã. Vamos brincar. Vamos. Ah, e a gente não teve a infância. Então agora a gente vai aproveitar tudo. Nossa, você é muito parecida comigo mesmo. Olhando agora pra você. Tira essa diária, a gente vai ficar idêntica. Cadê a mamãe? Acho que ela está vindo. Então, ela na... Quando ela era pequena, ela era muito agitada. Ah, não. Ela sempre foi um doce de criança. Nossa, eu queria tanto ter curtido a fase dela pequenininha. Algo que não vai voltar nunca, né? Sim. Ah, mas depois eu te passo as fotos, te passo tudo. E quando ela era bebê, ela chorava muito, sim. Ele chorava muito. E o Júnior ficava louco. Meu esposo, ele saia da cama todas as noites e falava que ia colocar aquela bebê pra adoção. Nossa, desculpa. Tem incomodado sua vida. Não, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá ver o que as meninas estão aprontando. Nossa, que lindas. Ela junta assim. Eu me arrependo todas as noites de ter deixado ela na sua casa. Eu fui lá várias vezes buscar, mas eu nunca consegui recuperar. É, eu não sabia se você queria mesmo ela de volta. Eu tinha medo de você levar e depois abandonar novamente. Ah, eu queria tanto que ela tivesse vivido a infância junto, mas agora elas vão aproveitar. Então, gente, esse foi o penúltimo capítulo. Eu vou fazer mais um e eu pretendo fazer e todo mundo morando na mansão. Só mais um capítulo pra encerrar. Então, é isso. Um beijo. Amo vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho. Eba! Ai, eu quase caio. Tchauzinho, gente.